O que está sentindo, amor? O que foi? Fala. Estou cansada. Eu quero dormir um pouco. Por que você não descansa, mãezinha? E amanhã nos vemos. Irmã, você me promete que vamos nos ver amanhã. Sim, eu te prometo. Eu te amo muito. Eu te amo muito, irmãzinha. Eu também. Me dá um beijo. Eu te amo. Eu também. Oi, meu amor. Você conheceu a felicidade? É, madrinha. Eu fui muito feliz. E eu devo isso a vocês. Não, meu amor. Você deve ao José Luiz. Eu te amo tanto. Eu também. Mamãe. Fala, meu amor. Estou com sono. Está com sono? Estou. E imagina que queira... Queira ficar a sós com José Luiz, não é? Eu chamo ele. Sim. Hoje eu quero... Dormir nos braços dele, mãe. Dá-me, amor. E descanse. A mamãe vai estar lá fora. Se precisar de alguma coisa, pensa pra ele me chamar. E eu venho te ver. Filho. Tá, mãe. Eu te amo, minha princesa.